A gente já deixou a Maria, agora a gente vai tentar chegar lá no treino. É aquela coisa, hoje vai ser às oito e meia pra ele treinar, nós só 30 minutos. Vai ser o Bascão hoje. Mas é sempre puxado, né? O bom é que eu acho que o Arthur, ele consegue... Eu fico até bonito nessa câmera, né? Ah, parece alguma coisa. O Arthur, ele sempre consegue entregar esse trabalho, dependente do horário. Cobrando ele tá. Eu mandei uma fotinho pra ele, como é que tava a situação aqui. Perguntei pra ele, passei perfume, tô avisando que tá ainda alguém pra filmar. Vai que, né? O cara não passou um perfuminho, vai ficar, chegar fedido. Não dá, né? Agora ele me ensinou também o desodorante que eu tenho que usar. Porque eu tava com problema, sério mesmo, gente. Com desodorante que tava transpirando demais. E tipo, e mesmo assim não tava legal. E troquei, vocês não tem noção. Eu usava sempre de um, sempre foi bom. E tive que ficar rodando o antitranspirante pra conseguir achar um bom. Graças a Deus achei um... Já usei ele ontem, usei hoje. Perfeito. Não fedeu mais. Fiquei sem cheiro de asa, como a gente diz no sul. Então, galera. O desodorante bacana são os desodorantes normalmente pra esporte ou os clinical. São aqueles que são justamente pra treino pesado, pra quem transpira bastante. Que é o nosso caso. Como a gente transpira muito, tanto eu quanto a Cris, a gente precisa sempre de um desodorante um pouquinho mais forte. Porque a gente soa pra caralho no treino. Soa demais. Embaixo da sovaco aqui fica muita coisa. E até ficava aquelas bolas brancas, né? Do desodorante, assim, manchava todas as camisetas. A gente teve que trocar, realmente, rodar desodorante pra saber qual que a gente... Que o nosso corpo agora se adaptava. Porque antes nós usávamos um. E aí agora, com os treinos pesados, a gente tem que passar a usar o outro. Porque realmente soa demais. Transpira muito. E aí precisa pra não ficar, obviamente, cheirando mal, né? Dentro da academia. Porque ninguém merece. Já suportar eu e a Cris dentro da academia é difícil. Tu imagina suportar eu e a Cris fedendo dentro da academia. A gente vai fazer o desafio do amargo novamente. Porque o pessoal tá pedindo bastante pra quem tá assistindo aí. Provavelmente vai pegar no meio do caminho. A gente tá decidindo fazer o desafio do amargo novamente. Porque a galera pediu muito. E a gente, o ano passado, fez mais ou menos nessa época o desafio do amargo. Que é ficar 15 dias sem açúcar, sem nada. Aí o pessoal tá pedindo bastante. Pedindo pra gente voltar com esse desafio. Aí a gente planejou. Aí estamos conversando com a Lara, que é a nossa nutricionista. E com a galera do marketing. Porque a gente quer fazer um valor acessível. Não quer fazer nada acima de 50 reais. Quer fazer abaixo disso pra fazer o desafio do amargo. Então vai ser bem bacana esse desafio. Que é um desafio que é pra ajudar justamente você que quer eliminar o açúcar de vez da sua vida. A gente vai fazer uma entrega muito completa. Com pouco custo. Com baixo custo. Que esse é o meu objetivo. Que é justamente pra ajudar mesmo. Tirar só mesmo os custos que a gente vai ter. Com o suporte pra galera. Com a criação do conteúdo. E com as filmagens. E também com a nutricionista que é a Lara. E também ela tem os custos dela. E também com o pessoal do marketing também. Então basicamente vai ser um produto pra tirar esses custos. E a galera entrar com tudo. E vir participar com a gente do desafio do amargo. Que o objetivo é fazer com que as pessoas realmente tirem o açúcar. Essa é uma das coisas que a gente mais trabalha dentro do nosso perfil. Que é fazer as pessoas pararem com o vício do açúcar. Porque elas vão ver a liberdade que elas têm na vida delas depois que elas param com o açúcar. Pra galera sempre que pergunta pra gente do glúten e da lactose. O glúten e a lactose eles já são inflamatórios pro nosso organismo. Já por natureza. Eles já inflamam o nosso organismo. Uma pessoa com obesidade normalmente. Isso a gente acabou aprendendo durante esse período que a gente fez. Emagrecendo. Uma pessoa com obesidade normalmente ela consumiu muito glúten e muita lactose. Porque por isso até que ela está obesa. E o que que fez? Fez com que o organismo dela inchasse ainda mais. E ela criasse uma resistência ainda pra conseguir digerir. E vai inchando ainda mais. E vai inflamando o organismo ainda mais. Por isso que quando a gente vê pessoas, por exemplo, que retiram o glúten e a lactose da dieta delas. Normalmente elas emagrecem horrores. O pessoal tava comentando muito do Igor, né? O Igor aconteceu isso com ele também. Ele tirou o glúten e a lactose. E também teve essa situação de desinchar com uma velocidade absurda. Justamente porque o organismo dele já não tolera mais com tanta facilidade o glúten e a lactose. Não consegue mais digerir com tanta facilidade. Por conta do quê? Do excesso. Que é o que aconteceu tanto comigo quanto com a Cris. O excesso fez com que a gente não conseguisse mais digerir o glúten e a lactose com tanta facilidade. E aí, obviamente, a gente começou a inchar com mais facilidade. Hoje, por exemplo, se eu quero secar, se eu quero fazer uma dieta pra secar, eu retiro o glúten e a lactose. Faço aquela dieta pra secar. Eu seco com tanta facilidade que você não tem noção. Em uma semana, duas semanas, eu consigo dar uma secada legal, uma desinchada legal. E aí, eu continuando bem, em um mês, eu consigo secar muito bem. Mais facilidade. Só por conta desses pequenos aprendizados que a gente acabou tendo no meio do caminho. E aí, eu vou te dar uma secada legal. O Arthur ainda está aqui com a gente, né, Arthur? O Arthur personal aqui, trabalha aqui na região do Jaguaré, na Vila Mariana. Praticamente a Zona Oeste. Também é fisiculturista, né, que estava acompanhando aí. O Arthur subiu no tol, há pouco tempo vai subir de novo. Vai subir de novo? Vai, né? Só um... Ele está desesperado, que da última vez eu fiz. Quem sabe, né? Vamos subir, vamos subir. Vamos lá. É, sabe que eu venho fazendo errado os alunos. É bom que ela assiste o Dragon Ball ali, também, também. Você viu, né? É, assisti Dragon Ball Zaitinho. Sim, né? Ela vai chegar lá, gente. É, ela vai chegar lá. E aí, gente? Tudo bem, hein? Só quer treinar a voz... Acho que o quê? Peito hoje pra mim? Então. Peito pra mim, muito tipo assim. É, amanhã a gente treina junto. Eu vou treinar a cabeça. Ela fala treinar... Lútil hoje. Verdade. Tira a pedra. Só um pouquinho. Não, tá, beleza. Fechou? Faz quadríssimo. Faz quadríssimo. Fechou? Nossa, nada. Sempre tem quadríssimo que se enxergar, né? Tira lá. Tira lá. Só um pouquinho mais. Não, não. Tira lá. Tira lá. Tem quadríssimo que passe. No, não pode andar com o braço. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Tira lá. A gente vai fazer a gente a dobrar esse pedaço do mar. E comer. E aí vai. Mais, mais dez. Só porque tá com uma ducha que é pesado. Não, é, três sofreram, vai, tá sofrendo. Mais, seis. Mais, 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 mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais, 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 mais Você tem que casar com uma guria bem brava, mas ela já é bem brava. Não vai fazer muita diferença. Vai. Vamos. Força. Bora. Três. Três. Vamos lá. Seis. Sete. Devagar, devagar. Oito. Muda o trem. Nove. Muda o trem. Dez. Boa. Nós temos uma seguidora que a gente vai levar também um presente hoje pra ela. Ela é uma seguidora que chegou a mandar mensagem pra Tramontina. Ela mandou mensagem pra Tramontina e hoje é parceira da Cris, ela faz os serviços da Cris. Só que antes ela já tinha mandado mensagem pra Tramontina pra fazer parceria com a gente. Seguidora bacana que ainda conheceu a Cris e agora a Cris é cliente dela. Ela queria muito conhecer a Cris e aí a Cris aproveitou pra conversar muito com ela. Hoje fizeram uma relação de amizade até. E antes, na hora é só de bacana. Tipo, ela é tão fã que chegou a mandar mensagem pra Tramontina. Isso que é bacana. Oxi. Tá leve. Tá leve. Finalmente tá leve. Confirmado o treino de meia hora do Artur. Só porque a gente chegou atrasado. Tem muita falta. Mas, antes, antes. A gente anda conseguiu a pronunciar um passão aqui. É. Tá sem. Quartalho quando você vai falar. Quartalho quando você vai falar. Quartalho, né? Quartalho, né. Quartalho. Quartalho. Pode ser ele ficar puxando e encorçando a futebol. Força. Assim. Assim. Para frente. Não para fora. Força. Força. Pode sentar abaixo aqui. Para baixo. Para baixo. Ela solta. Força. Força. Agora calma. Falça. O Jean, o Jean tem uma peste que os dois vai ganhar dinheiro. Não conseguiu, tio. O peste todo. O Jean, acho que ele gosta. Ele vai ganhar dinheiro. Seis, quatro, quatro, seis. Esquece o que eu tenho que é melhor. Dois, dois, três. Batinho. Quatro. Bora, bora. blockát Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. V CIOSOPER Mais, maisje, mais. todos nós eis 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 Se você quiser... Acho bacana o pessoal entender uma situação bem legal. Quando eu comecei a treinar, o adulto, quando começa na academia, vai pegando pesado pra quê? Pra bíceps. O pessoal sempre quer o bíceps, né? Pega pesado do bíceps pra deixar o braço grande. Só que o braço, você pode notar que o braço, como tá relaxado, aparece mais o tríceps que o bíceps. Então, por isso que o aspecto, por exemplo, aquele aspecto de cara que não treina, por exemplo. Como eu tinha dois, há alguns meses atrás, ainda tem algum vizinho, de cara que não treina. Por quê? Porque eu não tinha, obviamente, orientação, eu tava fazendo só pra emagrecer e fui focado no bíceps. O tríceps eu fazia, tipo, enrolando. E no bíceps dava com os dois pés. E no tríceps enrolando, porque eu achava que o que ia dar volume no braço era o bíceps e não o tríceps. Quando a gente começou o parkour, já que também com o pessoal e tal, que vinha nos orientando, eles falaram, Jean, tem que aliviar do bíceps e pegar muito mais forte o tríceps do teu tríceps. Quando a gente foi fazer a avaliação com o scanner, nem aparecia. São três músculos, um deles nem tava ali, por ali. Então a gente teve que desenvolver bem o treinamento agora, pra que começasse a dar um volume maior no braço. Só ver que esse galão aqui, ele tem dois litros, mas hoje, pra ter dois litros na marcação dele não funciona. Muita gente, tem essa garrafinha em casa, também sabe o que eu tô falando. Pra ter dois litros tem que vir até em cima. Então eu tenho que tomar esse aqui, três por dia. Esse aqui é o meu primeiro, tá indo quase ao fim. E ainda tem mais dois pra tomar. Seis litros todos os dias de hidratação é importante, no meu caso, porque eu preciso irrigar muito o músculo. Justamente com o objetivo do crescimento, que é o fisiculturismo. Pra isso que eu tô tomando essa quantidade absurda de água. Diferente, se eu precisasse tomar natural, se eu sou normal, seria mais ou menos em torno de três litros de água. Já falta o cinquinho, graças a Deus. Pra encerrar até menos, quatro minutos, pra ser bem otimista e feliz. Mas, esse é o objetivo, né? A gente tá com o objetivo traçado, tem que fazer. A gente faz a escada pra dar um secado um pouco mais, pra quem não tá acompanhando. Ou, né? Acabou perdendo o vídeo. A gente tá tentando entrar numa fase de secagem nesse momento. Que é só pra que o personal e o doutor Matheus possam analisar pra ver como é que tá o corpo. Em que sentido isso gera? Eles têm que analisar pra ver como é que tá a nossa estrutura corporal e como a gente ficaria na competição. Não vai ser uma secagem pra ficar, tipo, muito próximo da hora de competir. Não, é só pra ver como o organismo já se comporta, a gente fazendo essa redução de carboidratos agora, de calorias. E pra ver como o corpo se comporta, pra ver se ele se ajusta de uma forma bacana pro fisiculturismo. E aí, por isso que a gente tá fazendo essa secagem e amanhã a gente vai fazer essa análise. Pra ver se a gente vai ter condição ou não de ir pro fisiculturismo. E chegar, quem sabe, né, abeliscar alguma coisa. Esse é o objetivo. E aí, ó, sabe que ela é nossa seguidora, né? Já segue lá faz tempo. Desde ano passado. Desde ano passado, você estava onde? Nós de setávamos, você não é, né? Da Inglaterra? Uhum. Então ela segue, tipo, antes das cirurgias, no caso. Foi uma cirurgia, sim. Me superou muito. Meu peru de 15 quilos. Peru 15 quilos e depois começou a seguir a gente? Uhum. Ah, que bacana, olha só. Ai, que desculpeio, a gente não perdeu. E nada. Se é academia, se não for assim, aí não tem graça. Quem é que tá indo indo no treino? É. Aí não treinou, né? É. Galera, terminado o treino de hoje, agora a gente vai pra casa que tem que fazer a comida da semana e pra viajar que nós vamos pra Santa Catarina. Então a gente vai deixar tudo pronto hoje pra levar pra lá. Já tem algumas coisas que até deixei pronto antes pra galera curtir. Aí eu vou mostrar pra vocês cada processo ali das marmitas hoje, pra vocês entenderem bem como é que funciona e o que que eu coloco dentro de cada uma pra evitar, por exemplo, que fique tão aguarda, pra evitar que fique com gosto ruim. Nós vamos utilizar de novo as descartáveis, até porque é uma semana que a gente quer lavar menos louça, tudo. Então, bora lá.